Véi, como assim, mano? Como assim os caras pararam? Bateu o recorde, mano? Cê tá maluco, velho. Também na China? Só na China é 2 bilhões de pessoas? Se o cara fizer um GMI pra cada um... Errei. Segundo o Google, a China tá com 1 bilhão e 400 mil e a Índia tá com 1 bilhão e 339 mil. Cê é louco. O Brasil vai ter que se levantar. Cê já viu falar no T-Series? O que que é T-Series? Cê já viu falar no T-Series? Quem que é T-Series? T-Series, acabamos de descobrir o que que é T-Series. Só o segundo maior canal do mundo. Jesse Bieber, Ariana Grande, não é ninguém na ordem do dia.